Ó, esse aqui é curtinho, hein? Saiu também aqui, o The Rock fez a apresentação dele sobre o Adão Negro, esse filme que já tá prometido aí há muito tempo, né? Ia começar a ser filmado agora, acho que em maio, junho, alguma coisa assim, foi adiado por conta do Corona, obviamente. 5.000 anos atrás, Kondok foi uma parte de culturas, criação, poder e magia. E magia. Era a Valíria. Rapaz, bonito isso aí, hein? 5.000 anos, meu Deus. Rapaz, tá bonito esse, tá bonito, vamos aqui, tá bonito esse logo aqui, hein? Ó, gostei, hein? Gostei, hein? Interessante essa história aqui, essa pegada aqui, né? Ele cria um... 5.000 anos atrás? Qual o nome do lugar? Kadak? O quê? Gandak, Kandak. Um lugar rico e cheio de magia. A maioria de nós não tinha nada. A não ser pelas correntes em volta dos nossos pescoços. E eles precisavam de um herói. Mas eles me tiveram, né? Tiveram a mim. Fiz o que eu deveria fazer e eles me prenderam. E agora, 5.000 anos depois, ele tá livre. Tô livre, eu te dou a minha palavra. Ninguém vai me parar mais uma vez de novo. Ninguém vai parar de novo, né? Agora, o interessante, esse teaserzinho aqui curtinho, né? Que primeiro, como eu falei, né? Eles não começaram a filmar nada ainda. Então, o filme tá com a estreia ainda marcada pro final do ano que vem. Vamos ver se você não vai adiar, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que dizer. Mesmo uma vez que qualquer coisa de pandemia estiver controlada, cara, Até os lançamentos dos próximos anos também, provavelmente, vão ser adiados aí. Se eles não... Ou vão correr com a produção, com a pós-produção, produção que seja, né? Pra conseguir fazer o filme ainda sair na data correta, né? Senão, vai ser um adiamento atrás de outro, né? Agora, o interessante dessa história aqui, eu tava lendo um pouco sobre ela, Sobre esse negócio do... Do Adão Negro, né? E a história dele e tal, obviamente, é um personagem também que tem um milhão de interpretações. E ao que parece, essa versão aí, que eles vão colocar aqui no filme, Vai ser essa versão meio... Que parece que é recente aí, foi meio anti-herói do Adão Negro. E o próprio The Rock já falou lá no Twitter. E também foi divulgado no evento aí, que não só o Adão Negro, Mas eles vão... Vai ter a Sociedade da Justiça da América, né? Formada, vai ser tipo uma Liga da Justiça formada com o Adão Negro. Quem mais vai aparecer aqui? Pera aí, que eu tinha anotado aqui. Tem aqui, o Senhor Destino, Gavião, Negro, Esmaga Átomo e Ciclone. Só esses heróis da DC, vamos lá. Essa turma aí vai estar confirmada no filme também. E o The Rock lá no Twitter deu uma pista que pode ter um embate entre ele e o Super Homem, Porque o Super Homem não mata por conta do código dele. Eu falo, meu filho, você assistiu Homem de Aço? Acho que você não viu esse filme. E que o Adão Negro, na verdade, mata também pelo seu código. Então, tipo assim, o cara, ele é um anti-herói, como a gente realmente viu, né? Ele vai ser um vilão exatamente como a gente imaginava no começo, né? Lá atrás a gente falava assim, pô, o The Rock, ele que tinha que ser o Shazam, né? Acabou indo lá pro Zeca e Levi, que inclusive, vale dizer, também saiu, foi confirmado. Ele não teve muita informação, quase nada basicamente, sobre o Shazam 2. Só de que o segundo filme vai se chamar Fúria dos Deuses aí. Vamos ver mais do Shazam e da família Shazam também, que a gente viu no filme. Mas, acho que o próprio The Rock falou isso, que nem espera que a gente vai ter Adão Negro com Shazam ainda. Isso vai ficar só pro futuro. Agora, o interessante dessa história toda pra mim aí, são duas coisas, né? Primeira, é essa coisa de ter essa... Descer mais uma vez, colocando a carroça na frente dos bois, né? Vai colocar de novo, vai tentar de novo formar um Vingadores de novo. Tipo, mano, a tua Liga da Justiça não deu nem certo, mano. Tu tá tentando arrumar a parada. Cara, bicho, e tu tá tentando fazer isso de novo? E tu já tá dando um cheirinho, porque obviamente o The Rock falou isso, tá combinado. Ele não falou de doido, né? Ele falou que isso tá combinado, tá ali planejado. Já tá dando um cheiro do confronto dessas, né? Da Sociedade da Justiça e da Liga da Justiça. Cara, a gente quer ver isso, a gente quer ver isso. Mas calma, cara! Respira, meu irmão! Faz a tua parada direito, cara! Vai fazer o filme do Adão Negro agora? E já tá... Vou botar os outros personagens, né? Não vai ter a Sociedade da Justiça também, né? Bicho, cara, faz o filme primeiro, meu irmão. Faz o filme primeiro. Vamos ver se a gente gosta do filme. Vamos ver se o filme é legal, sabe? E aí tu vem com esses outros planos. Porra! O... Aqui, pelo menos na arte conceitual, tá bem maneiro. O traje do Shazam ficou muito legal, né? Vamos falar de real, né? O traje do Shazam do filme era maneiro. E esse traje aqui também tá bem legal. Pelo menos na arte conceitual. Olha esse aqui! E o bicho, né? Ele... O Zachary Lee vai tendo dor de ficar grande, né? Mas o The Rock, porra, olha o tamanho do cara, né? O cara é gigantesco. Tá assim, mano. O maluco aqui embaixo é tudo destruído, tá vendo? E tu vê aqui, ó... Na parte de baixo é tipo uns soldados, tá vendo? Ele derrubou todo mundo. Os caras quebraram a porta dele ali atrás. E ele acabou com todo mundo. Ah, a segunda coisa que eu queria falar... É sobre o The Rock, né? Por que que isso não me espanta? Essa coisa aí de que ele vai ser o... Né? Vai ser essa linguagem anti-herói. Ele vai ter uma Liga da Justiça dele também e tal. Cara, o The Rock, ele tá seguindo a cartilha do Schwarzenegger. Lá dos anos 80 e 90, sabe? Tipo assim, não vai fazer vilão, entendeu? Você não vai fazer uma carreira como vilão. Você tem que fazer uma carreira como herói. Já viu o The Rock sendo vilão? Quanto que o The Rock foi vilão? Eu não consigo lembrar. Quando ele foi vilão? Não foi. O Scorpion Rey não era vilão, né? Aliás, esse aqui é vibes Scorpion Rey, né? O The Rock tá voltando as vibes dele de Scorpion Rey lá. O primeiro filme que ele fez. O The Rock, pra mim... Eu adoro o The Rock. Sigo ele no Instagram. Cara maneiro, né? Fica aquela vibe de inspiração, good vibes. Mas o The Rock, eu já falei isso pra vocês. O The Rock faz filme na prancheta, mano. O filme tem que ter isso, tem que ter isso aqui, tem que ter... Sabe? A coisa não vem orgânica. Ele faz o filme na prancheta. E ele tá nessa onda aí de tentar criar a franquia dele e o super time dele, né? Porque tem lá o Robson Shaw, que é dele. Quem viu o filme aí, viu que ele tá lá, chamou o Kevin Hart. Já tem o Ryan Reynolds, né? Tudo pra formar o time dele. Ele tem um filme que ele tá fazendo com a Netflix, que é o Red Notice. Que é com a Gal Gadot, inclusive. Que eles já estavam filmando quando teve essa paralisação de toda aí por conta da pandemia. Se não me engano, eu acho que tem o Ryan Reynolds nesse filme também. É, não. Tem o Ryan Reynolds também nesse filme. E também é um filme de super equipe. E agora o cara vem com esse aqui também, querendo que seja um filme também de super equipe, né? Enfim. Então essas são as minhas considerações. Parece maneiro. Esse clipe ficou muito legal. Essas artes estão muito... Eu adoro arte conceitual. Então isso aqui tá muito legal. Adoro. Agora a minha preocupação é sempre essa. É o Del Rock fazer filme na prancheta, cara. É fazer o filme tudo igual. É fazer o filme que ele tem. Repara, cara. Vai ver esse filme do Del Rock. Vai ver... Vai ver o... Qual é o do videogame que ele fez lá? Dos... Dos monge... Dos bigigantes. É igual com aquele outro filme Arranha Céu. É igual, cara. Tudo igual. O Del Rock é igual. Aí ele vai lá no Robson Shaw. Aí é ele no filme. Ele não é mais o personagem. Ele é o Del Rock no filme. Bicho, não dá, né? Aí não, né? Aí não. Enfim. Você tá empolgado pra dar um negro? E vocês lábem. Eu achei o Shazam bem mais... Bem okzinho. Aqui o visual tá legal. Tá bacana. Se a gente for ver uma coisa aqui, ó. Vibe Valyria. Eu tô... Vibe de Game of Thrones que eu tô lendo o livro de novo. Então, ó. Isso aqui é Valyria total. E vamos ver, ó. O cara que libertou os escravos. E foi aprisionado, né? Esse aqui parece o maluco lá, né? O personagem do... Do... Do Djimon Rousseau lá no Shazam. Que passa os poderes. Não era isso? Será que é o mesmo cara? Deve ser, né? Pode ser, né? Que aprisionou ele. Enfim. É isso aí. Adão Negro. E aí Oração E aí E aí E aí E aí E aí Amém.